Bastante machucado e sentindo dores na cabeça e no abdômen, o aposentado de 68 anos teme ser assassinado pelo filho adotivo dele. Na noite deste domingo, segundo a família, Daniel Lopes de Oliveira, de 32 anos, invadiu a casa do aposentado em Aparecida de Goiânia e o agrediu com socos, pesadas e murros na cabeça. É muito humilhante, porque a gente fez de tudo para esse rapaz e ele fazer uma coisa dessa com a gente é muito duro. Eu nunca tomei um tapa de ninguém, Lopes. E aí uma pessoa que você fez tudo para ele fazer uma coisa dessa com você, não é fácil. Daniel mora em Caldas Novas, a cerca de 150 quilômetros de Goiânia. E segundo a família, já vinha fazendo ameaças ao pai adotivo, através de mensagens de aplicativos de celular. O objetivo do rapaz, ainda de acordo com a família, seria obrigar o aposentado a sair da casa. A agressão ao idoso aconteceu por volta das 8h30 da noite de domingo, aqui no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Acontecia uma festa aqui na rua, tinham vários carros parados, tinha som alto, o volume do som estava muito alto, segundo o relato de vizinhos. Quando o filho do idoso chegou aqui de carro, ele deu uma marcha ré, aqui bateu o carro nesse portão. O portão chegou a cair, agora está aqui preso, mas chegou a danificar o portão. O idoso, ao perceber esse barulho, ao ouvir o barulho do impacto aqui no portão, ele caminhou até essa região aqui interna. Quando ele chegou aqui, ele deu de cara com o filho adotivo dele, já com arma em punho e fazendo ameaças. Mandando eu deitar no chão, deita no chão, deita no chão, e eu não quis deitar. Falei, não, não vou deitar não, já que você vai matar, mata em pé. Aí, quando ele falou assim, eu saí procurando uma defesa para mim, mas é só que num momento desse você não encontra defesa nenhuma. E aí ele me deu o tiro ali. O senhor saiu lá do quintal e foi entrando para casa e deu o tiro. Deu o tiro, deu o tiro e felizmente não pegou, porque se tivesse pego, às vezes eu estava aqui e já era um defunto. Diante das ameaças do filho adotivo, o idoso então veio lá do quintal, ele veio caminhando, ele entrou ali pelos fundos e veio parar aqui na sala. Veio parar exatamente aqui nesse ponto, onde ele está aqui, inclusive no chão aqui dá para a gente perceber algumas marcas de sangue, resultado das agressões. Nesse ponto aqui, ele já abordou o senhor falando o quê? Ele estava dizendo o seguinte, eu te avisei, eu te avisei e me dando soco na cara, por tudo que era lado, ele largou o revólver dele em cima da mesa, eu segurando ele aqui para ele não pegar o revólver, aí eu falava para minha esposa, pega o revólver, pega o revólver. Mas ela pensou, falou assim, olha, eu acho que ele está fazendo ameaça porque não tem revólver, né? Certamente, quando o senhor falou pega o revólver, que era para pegar o revólver dele em cima da mesa, ele deve ter pensado que o senhor tinha uma arma em casa. Com certeza deveria ter pensado, porque quando eu consegui entrar dentro desse quarto, ele saiu correndo, entrou no carro e foi embora. A arma foi colocada aqui sobre essa mesa, dessa mesa aqui, inclusive onde tem a roupa que ele estava usando, né? Está aqui suja de sangue ainda e ele foi embora certamente achando que o senhor tinha uma arma em casa. Com certeza, ele foi embora achando que eu tinha uma arma em casa. Eu pedindo para minha esposa pegar o revólver dele, para ele, eu não sabia se tinha mais munição ou se não tinha, porque um tiro ele já tinha dado. Aí eu pensei, eu falei assim, ele pega essa revólver, agora ele me mata aqui dentro. O idoso conta que adotou o Daniel quando ele tinha apenas um dia de vida. Eu nunca tinha filho homem. E essa pessoa que era mãe dele, dizendo que ia matar ele. E tinha uma criada do meu pai, morava de pareia com ela. Aí o seguinte falou, não, você não vai fazer isso não, eu vou arrumar quem pega ele. E na hora que ele nasceu, ela pegou ele e saiu com ele. Chegou na casa do meu pai e meu pai falou, não. E foi onde eu peguei esse menino para criar e está dando o que está acontecendo agora. Quando o Daniel tinha 21 anos, o aposentado se separou da esposa. Além de Daniel, o casal tinha três filhas. Há quatro anos, a ex-esposa do aposentado morreu. E como não foi feito o inventário e nem a partilha dos bens, ele voltou a morar na casa, no Jardim Tropical, em Aparecida. Isso teria revoltado Daniel. Ele quer que eu saia da casa. Ele já fica com o patrimônio que a sua ex-esposa, deixou lá em Caldas Novas. Ele fica com o patrimônio de lá. E não é só o patrimônio, não. O que tinha dentro da casa, ele pegou tudo também. E ele acha que tem direito a essa casa sozinho? Ele acha que ele é o dono dessa casa aqui também, sabe? É o que ele pensa, é o que ele fala. Logo após as agressões deste domingo, a família levou o idoso até o quarto distrito policial, no setor Garavelo. Mas, segundo os familiares, o delegado de plantão não quis registrar a ocorrência e nem mesmo acionar a polícia para tentar prender Daniel em flagrante. Dizem que lá estava de plantão e que tinha que dar prioridade para os flagrantes. E aí o que acontece? Falou que eu tinha que ir lá no México, fazer esse laudo que eu fiz e hoje ir lá fazer a queixa. Então a polícia na hora não mostrou muito interesse? Não mostrou interesse nenhum. Não mostrou interesse. Diante das constantes ameaças de morte feitas contra o aposentado e após as agressões de domingo, a família teme que o filho adotivo possa voltar e matar o aposentado. Eu espero que a polícia faça alguma coisa, eu espero que esse rapaz pague pelo que ele fez, pelo menos que ele seja intimado e que ele tenha que prestar esclarecimentos. Porque esse idoso está correndo perigo. Com certeza. Ele mora aqui nessa casa sozinho, ele não tem condição de morar em outro lugar, só ele e a esposa dele, que eu vejo que uma mulher é muito impotente diante de uma situação dessa, como aconteceu ontem, ela não conseguiu fazer nada. E ele pode voltar aqui a qualquer momento e matar ele. Isso é muito doído, Olás, porque você pega uma pessoa dessa, cria com o maior carinho do mundo e depois vem acontecer um caos desse aí, a gente fica muito decepcionado. O senhor tem medo? Com certeza, tem medo sim. Eu tenho medo e o trem que eu não quero que ninguém passe, porque não é fácil.